Uma criança morreu e cinco pessoas ficaram feridas num atropelamento em Carapicuíba, na Grande São Paulo. No veículo estavam dois criminosos em fuga. O acidente aconteceu em frente a este shopping. O carro descontrolado rodou em zigue-zague e atingiu o grupo. Uma menina de nove anos morreu no local. A viatura atrás de um curso marginal, aí quem eles pegou na frente foi catando todo mundo, entendeu? E acabou pegando a menininha de nove anos e a menina morreu no local aqui mesmo. Um casal estava no carro, que havia sido roubado ontem à noite, em frente a um restaurante no centro de Carapicuíba. O veículo foi detectado por um sistema eletrônico. Segundo a polícia, foram nove quilômetros de perseguição. E depois de atropelar seis pessoas, os criminosos bateram o carro ali, a mais ou menos 100 metros do shopping. Eles tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar, mas o outro foi preso pela polícia. Imagens de segurança mostram quando os criminosos abandonam o veículo. O homem foge para um lado e a namorada dele para o outro. A polícia segue em direção ao motorista. Veja que a mulher se esconde atrás de um portão. Instantes depois, ela sai, sobe à rua e volta como se nada tivesse acontecido. O homem foi preso e a namorada está foragida. As vítimas foram levadas para um pronto-socorro e dois hospitais de Carapicuíba e Cotia, na Grande São Paulo.